Atenção meu Brasil, tira o pé, tira o pé do chão Bevereiro, alegria, muita festa, todo dia Quem pode, pode, quem não pode, se sacode quando a banda passa O som da banda e todo mundo no surre e nasa E a galera, oh, 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 e a galera Quem tá no clima? Tá no clima Mão embaixo, lá embaixo, mão em cima Quem pode, pode, quem não pode, se sacode quando a banda passa O som da banda empurrando todo mundo no swing em massa E a galera Desce, desce Me juntinho Sobe, sobe Quero ver você subir E essa dança todo mundo tá jogando no meio da praça O som da banda empurrando todo mundo no swing em massa E a galera E a palma da mão Bebereiro Alegria Muita festa Todo dia Quem pode, pode, quem não pode, se acorde quando a banda passa O som da banda empurrando todo mundo no swing em massa E a galera E a galera Que tá no clima de Tá no clima Mão embaixo Lá embaixo Mão em cima Quem pode, pode, quem não pode, se acorde quando a banda passa O som da banda empurrando todo mundo no swing em massa E a galera E a galera Desce, desce Me juntinho Sobe, sobe Quero ver você subir Bonitinho E essa dança todo mundo tá jogando no meio da praça Maracanã Trouxe a galera do Brasil que é massa E a galera Sai do show Pula aí Música 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 Música